E aí ele levou o irmão dele também, certeza que é a mãe que falou, vai levar. Mãe, vou pro espaço, leva teu irmão. Irmão mais novo, mãe, tô indo pro espaço, só deixa você ir e você levar seu irmão. O irmão fala, e aí, mano, eu não posso fazer nada sozinho. Levou o irmão dele. Como é que você dá notícia pra sua mulher que você vai levar seu irmão e não ela pro espaço? Ela chega em casa e fala, mô, deu certo o negócio do espaço. Ela só fala, nossa senhora, então já vou arrumar, será que eu uso roupa de frio ou de calor lá? Ela já foi pro quarto. E ele falando, é, mas é que vou levar meu irmão, né? Fala, nada a ver, Jeff, nada a ver levar seu irmão. Ela não chama de Jeff Bezos, ela chama de Jeff. Nada a ver, Jeff, levar seu irmão, uma viagem romântica pro espaço, jantar, a luz, dá pra comer um miojo, né? Três minutos, jantar, a luz das estrelas, literalmente com as estrelas ali iluminando nós, vai levar seu irmão, pra segurar a vela. Fala, não, mas é que na verdade só dá pra dois lugares. Ela fala, então, é nós dois. Ah, não, mas é porque eu... Sei o quê? Meio que tem que levar ele, né? Não falou direto, eu vou levar. Ele falou, meio que eu tenho que levar ele. Como assim, você vai levar ele, não vai levar eu? Não, é porque ele é meu irmão, né? Meu irmão. Não fez nada, você já tirou duas motos no seu nome, já ele sujou teu nome. Mesmo assim, é meu melhor amigo. Vai ter o melhor amigo? Amor, não vai ficar brava. Não, 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 vai com ele, vai com ele. Vai ficar brava aí? Não, não vai ficar brava. Agora, quando atrasarem a porra da Amazon Prime, vai pedir pra ele chupar seu pau que você tá chateado. Desgraça, né? Estão vivendo um momento muito louco. Eu postei que eu vacinei, perdi 20 mil seguidores. Olha as ideias do negócio. Não foi só por isso, eu dei uma cutucada. Mas... Eu tenho até o seguinte... Obrigado.